Olá, bem-vindas! Hoje vai ser uma dica bem rápida de como franzir esses babados de um vestido, de uma blusa, numa máquina reta. Nós temos duas opções, e eu vou ensinar essas duas opções hoje pra você. Tanto com o pé calcador, indicado pra franzir, como também franzir usando o ponto bem frouxo da nossa máquina. Então, eu tô aproveitando a deixa desse vestido que eu postei ontem, e como ele é o vestido Três Marias, no qual teve esses três babados, e eu precisei franzir esses babados. Bom, eu tô aí na minha máquina reta industrial, e já coloquei o meu ponto na numeração maior, que é o 5. A numeração 5 seria o ponto mais floxo da minha máquina de costura, tá? Então, essa sapatilha é a sapatilha da gente fazer a costura reta mesmo. Eu começo a costurar, e eu não faço nenhum retrocesso, nem no início, nem no fim da minha costura. Eu só apenas passo uma costura reta, aonde eu quero franzir, mas com o ponto lá da máquina no número maior, bem frouxo. E aí, automaticamente, eu deixo uma linha, tá vendo? Viu que eu deixei uma linha aí sobrando? Tá? Eu vou fazer isso tanto no início da minha costura, como no finalzinho da minha costura. Automaticamente, você percebe que o meu tecido, ele já começa a franzir, ele já começa a dar um jeito no meu babado. Só que eu vou passar mais uma costura. Por quê? Porque se acontecer, depois da gente for puxar a nossa linha, né, pelas beiradinhas pra ir franzido, a nossa linha arrebentar, a gente tem outra linha, tá? Dentro aí do nosso babado, pra que a gente não venha perder o nosso franzido, tá bom? É tipo uma linha reserva, tá certo? Então, quando você faz esse tipo de franzido, você não tem um pé calcador, você tá fazendo franzido de forma bem simples, mesmo na sua máquina reta, é importante fazer dessa forma. Eu vou encaixar o meu franzido aí, na posição da minha cintura. Então, eu tenho que distribuir esse franzido pro lado e pro outro de maneira igual. Então, o que que acontece? Eu também vou fazer um pique aí também, tá? Pra poder distribuir na minha cintura, né? Metade pro lado, metade pro outro. Lembrando que, se você também tiver a sua máquina doméstica, você também pode fazer a mesma coisa que eu fiz na minha máquina industrial, você pode fazer na sua doméstica também, utilizando o ponto bem frouxo da sua máquina e usando a sua sapatilha comum mesmo, tá bom? E agora, tá vendo? Eu vou pegar uma linha, né? Que sobrou ali no iniciozinho, eu deixei de propósito, tá? Não dei retrocesso no início, pra eu poder realmente puxar a minha linha. E daí, eu vou puxando sem muita força, tá, gente? Eu vou puxando, segurando ela e puxando o meu tecido, que automaticamente ele vai franzindo, tá vendo? Como é que eu estou fazendo? É dessa forma que você também vai fazer. Você vai segurando a sua linha, automaticamente puxando, até você ver que ele tá totalmente distribuído, tá? Em toda, né, a circunferência, em todo o tamanho aí do teu tecido e do teu babado. E vai distribuindo ele de forma igual, não deixa ele dar dobra, né? Ficar dobrado, mas que ele possa ficar todo harmonioso esse franzido. Eu vou fazer isso também do outro lado, no qual eu deixei também um pedacinho da linha, tá vendo? Eu tô até mostrando aí que esse babado, ele tem 1,50 de largura. Então, do outro lado também, eu deixei um pedacinho de linha, olha. E aí, eu vou também, porque às vezes, uma linha, você puxando até chegar lá no final do teu tecido de 1,50, às vezes, é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, mas é mais difícil. Então, por isso que é importante você deixar a linha nos dois cantos, porque aí você divide, tá? Na hora de puxar, né? Você puxa de um lado e depois você puxa do outro. Automaticamente, você vai saber o meio aí da tua peça e você vai estar distribuindo melhor esse babado, tá bom? E aí, vai puxando, vai distribuindo ele, vai deixando ele totalmente harmonioso. Com o nosso franzido já feito, aí eu vou já fazer o primeiro teste, já onde eu vou colocar o meu babado. E aí, vou ver aí na minha cintura se já deu ok. Tô vendo que não está, não é? Vejo de um lado, vejo do outro, tranquilo. É só, o que eu preciso é puxar mais um pouquinho essa linha, tá? E alcançar a medida da minha cintura, ok? E aí, vou distribuindo, chegando até mais ou menos ali ao meio mesmo do meu babado, pra poder dar um encaixe correto, tá? E ficar bem distribuído esse babado, esse franzido, na verdade. Bom, quando eu alcancei já a medida certa, eu vou lá, se eu quiser alinhavar, eu alinhavo. Eu aí alfinetei, tá bom? E aí, eu vou pra minha máquina de costura. E como eu posiciono o meu, a minha modelagem, o meu tecido, né? O meu vestido aí, na minha máquina de costura. Eu jogo o meu franzido pra parte de cima, você tá vendo? A parte lisa, que é a do cos, ela tá por baixo. A parte lisa. E a parte que tem o franzido, está por cima. Porque eu preciso enxergar esse franzido quando eu vou costurando. Eu preciso ir, sabe? Vendo com que ele não dê preguinhas aí, sabe? Muito comum, às vezes, a gente franzir um tamanho muito grande de tecido. Principalmente vestido de criança. Eu já fiz muito de caipira, que era quase 3 metros de saia. E que eu tinha que franzir pra uma cinturinha muito pequena. Então, como não deixar esse franzido formar pregas? Então, é assim, é franzindo, é distribuindo, sabe? Meio que amassando mesmo esse franzido na hora de passar aí na máquina de costura. Pra ele ficar bem distribuído. E o legal desse efeito de franzido, feito na linha, aí na máquina de costura reta. É que eu posso ir manuseando ele. Se eu precisar puxar mais um pouquinho, eu puxo. Entendeu? Mesmo enquanto eu estiver passando a minha costura aí reta. Tá? E ficou assim, né? Tanto a parte por dentro, como a parte do franzido. Tá vendo como é que ficou bacana? É isso que eu quero que vocês façam aí na casa de vocês, no ateliê de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aí, depois a gente passa o overlock aí, ó. Tá bom? Ou a zig-zag, né? Pra poder fazer um acabamento bem bacana. Bom, o meu vestido Três Marias vai ter outro babado. Aí, esse segundo babado, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer. Porque eu vou mostrar outra opção que nós temos, tá? Pra fazer com o pé calcador, uma sapatilha diferente. Esse babado, ele tem R$2,50 de largura, tá? Então, quer dizer, eu preciso franzir bastante pra poder encaixar ele aí, tá bom? Nesse meu babado, nesse meu primeiro babado. A sapatilha que eu vou trabalhar vai ser essa sapatilha pra minha máquina reta industrial. Temos também sapatilhas pra máquina doméstica, tá? Eu vou deixar aqui também uma foto. Eu vou mostrar agora primeiro a minha sapatilha que eu uso, tá vendo? Essa é pra máquina industrial. Gente, ela é super facilita. Porque na hora que a gente for costurar, franzir, ele já franze, tá? De maneira distribuída, sabe? No outro, você tem que ir puxando e distribuindo o franzido. Esse não. Você vai costurando e ele já vai franzindo automaticamente tudo por igual. Então, realmente facilita bastante o trabalho. Mesma coisa na máquina doméstica também. Essa sapatilha que também a gente pode usar na nossa máquina doméstica também, tá certo? Super facilita o nosso trabalho. A gente ter esse pé calcador, né? Tanto pra zíper como pra franzir. E esse pé calcador, com esse parafusinho aí atrás, tá vendo? Vê que eu tô desenroscando ele. Ele te possibilita de você controlar o seu franzido. Se você quer um franzido, leve franzido. Você deixa esse parafuso bem frouxo. Agora, se você quiser um franzido bem franzidinho mesmo, bem, bem franzidinho. Você vai lá e aperta esse parafuso. Entende? Então, o interessante desse pé calcador é que você pode controlar legal o seu franzido, tá? Mesma coisa também na sua máquina doméstica também. Com a sua sapatilha. Sapatilha, sapatilha não. Pé calcador, eu falo sapatilha. Mesma coisa, né? Eu acho. Agora, vamos franzir. Olha aí, tá vendo? Eu deixei o parafuso um pouquinho frouxo, viu? Que eu já até mexei no parafuso porque eu não quero ele tão franzidinho, tá bom? Tá vendo que o franzido tá ficando bem leve, bem harmonioso. Só que o diferencial desse franzido para o outro é que esse não tem como você ficar puxando linha depois para tentar franzir mais ele, sabe? Para você franzir, você tem que passar novamente na sua máquina de costura, tá? Como eu estou fazendo aí. Aí você passa de novo, você vai alcançar um franzido maior ainda. Pode fazer? Pode. Quantas vezes eu já fiz isso em vestido de daminha, sabe? Vestido de criança e de caipira principalmente. Que eu precisava fazer aquele saiotão, entendeu? Precisava franzir para uma cinturinha muito pequenininha, tá? Então, tranquilo. E aí é isso, tá vendo? O franzido, ele já sai todo franzidinho, né? E é aquele franzidinho todo por igual, né? Então, te dá uma segurança melhor na hora de você fazer suas peças franzidas. Assim, eu gosto bastante de usar esse calcador. Não fico sem ele, sabe? Para as minhas produções. E é isso, meus amores. A gente está chegando já no finalzinho do vídeo. Eu já preguei aí, tá vendo? O meu segundo babado. Estou mostrando aí como é que ficou, né? O nosso segundo babado franzido. Hoje foi uma diquinha rápida. Que não tão rápida assim, né? Porque eu não falo muito pouco. Então, um grande beijo para vocês. E até a nossa próxima dica de costura. Beijinhos!